Representantes do sindicato, dos bancários de Campo Morão e região estão numa mobilização aqui, um protesto em frente ao Banco do Brasil. A gente vai conversar com o Marcelo Legnani, que faz parte da diretoria do sindicato. Marcelo, qual é o motivo dessa movimentação aqui na frente do banco? Inclusive por essa situação aí, vocês estão de caras pintadas, de nariz de palhaço, por quê? Olha, os funcionários são muito cobrados no dia a dia, né? A gente sabe, basta você entrar dentro de uma agência bancária, a exigência em cima dos funcionários é muito grande, pela venda de produtos, pelo cumprimento das metas, que nós chamamos de metas abusivas, porque são quase inatingíveis, às vezes inatingíveis, né? E o funcionário é cobrado diariamente, é muito pressionado, é massacrado, e isso faz muito mal para as pessoas. Acabam adoecendo as pessoas. E o motivo de a gente estar fazendo a mobilização hoje, até a gente estava aproveitando que a gente está recebendo a visita da Superintendência Estadual, é para denunciar uma situação recente que aconteceu, né? Os funcionários, como eu disse aqui, já são massacrados no dia a dia, né? São muito cobrados no dia a dia, e quando chega na época da avaliação de desempenho, que são na metade do ano, no final do ano, duas vezes por ano, né? Esse instrumento, que é a avaliação, que a princípio seria bom, ele acaba sendo desvirtuado e usado para colocar o funcionário na defensiva, para amedrontar o funcionário, para punir o funcionário. É usado como um mecanismo de, um instrumento de punição, né? Em vez de ser de aprimoramento, ele acaba usado como um instrumento de punição do funcionário. Essa avaliação, ela tem nota que vai de 1 a 7, né? Onde 7 é muito bom e 1 é muito ruim. E mesmo a agência tendo sido uma das melhores do Paraná, ter sido ficado em segundo lugar, foi a segunda melhor do Paraná, acabou num ranking de classificação do banco na etapa ouro, né? Contribuiu muito com o resultado do banco e vários funcionários foram avaliados com várias notas 2. Isso é incoerente, já que a agência teve uma boa nota, por que é que os funcionários que contribuíram aí para essa evolução, para esse crescimento, receberam notas baixas? É totalmente incoerente, Marcos. É isso que eu estou tentando explicar, né? Porque é incoerente, não tem lógica, né? Se a agência foi a melhor, a segunda melhor do Paraná, teve um resultado ótimo, como justificar para vários funcionários tantas notas 2, como que o funcionário é péssimo, é ineficiente, né? Não tem lógica. E visto que esses mesmos funcionários, eles têm histórico de boas avaliações por diferentes avaliadores. Então, do dia para a noite, eles passaram a ser maus funcionários? Não, aí tem alguma coisa errada. E é aí que a gente bate nessa questão do assédio moral, que para a gente isso é uma forma de assédio moral, é uma forma de assediar o funcionário, e com isso o sindicato não pode concordar, né? Resolvemos fazer essa manifestação hoje, aproveitando a visita da superintendência, e vamos continuar lutando para que isso não se repita, para que isso não aconteça mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho